Maravilhoso, você viu hoje como é a relação ator, diretor, diretor de arte e diretor de fotografia. É praticamente uma comunhão de trabalho. Eu acho que a gente deveria deixar claro que isso é uma criação muito coletiva. Como estou te contando, tanto os atores quanto todos os diretores, trabalhamos sempre em conjunto. Você viu hoje como foi desenvolvida a sequência, o assalto foi crescendo, tinha uma base e ele foi crescendo e a gente aumentando as coisas até que ele vai ficar redondinho na hora de acabar.